Você quer abrir o seu negócio, mas não tem experiência? Maravilha, tá no vídeo certo, eu selecionei franquias pra você abrir mesmo sem experiência e ganhar dinheiro em vários setores. Tem até um negócio que dá pra faturar 24 horas por dia. Fica até o final do vídeo que uma dessas marcas pode ser perfeita pra você. Vamos lá? Eu sou Henrique Mol, empreendedor, ator no setor de franquias há muitos anos, sou dono de sete redes de franquias e o meu papel aqui é ajudar as pessoas a serem protagonistas da sua vida através do empreendedorismo, trazendo marcas de franquias, dando dicas, opiniões pra você aí, você, ok? Você, claro, absorve esse conhecimento, eu te ajudo do outro lado. Vamos levar esse conhecimento também pro maior número de pessoas e se inscrevendo aí no canal, escreve, vai, põe esse dedinho aí, escreve no canal porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal, vai levar pra mais pessoas e a gente continua crescendo, afinal, né, de segunda a sexta-feira eu lanço também vídeos novos por aqui. Primeira franquia que eu trouxe pra esse vídeo é a Reparos Express. Olha lá, é um negócio pra você fazer reparos de roupas, ajustes, reformas e customização de peças. É um ramo de negócio que tá super, super em alta. E eu te falo por quê? Porque, por causa da sustentabilidade, né, gente? Hoje, 69% das pessoas se preocupam com o meio ambiente na hora de consumir alguma coisa de moda. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando o quê? Reaproveitar, em vez de comprar peças novas. E aí, né, a Reparos Express ganha espaço, até porque é mais barato. Já reparou? É mais barato, consertado, do que comprar uma roupa nova. O que a rede oferece são serviços simples, que muita gente precisa no dia a dia. Mas é difícil ter uma consultoreira, né? Eu ia falar consultora, Mendonça. Costureira perto de casa. É difícil, né? Já aproveita o quê? Consultoria? Consultoria? Ah, depois eu falo da consultoria. Depois eu vou falar desse projeto que eu tenho levado aí pro Brasil. Mas, costureira, gente, já é difícil achar perto de casa. E não, as costureiras antigamente eram muito comuns, né? Alguns anos atrás. Mas hoje é difícil de encontrar. Então, com a franquia Reparos Express, você vai poder o quê? Atender toda essa demanda e vai passar a confiança pro seu consumidor, já que você vai fazer parte de uma rede que já é reconhecida no mercado. A marca, só pra vocês terem uma ideia, tem 25 anos de experiência. Então, fica mais simples atrair as pessoas pro negócio, porque ela tem credibilidade, tá, gente? Por mês, cada franqueado fatura uma média de 45 mil reais. E tem um dado bacana, só pra vocês terem ideia, 50% dos franqueados da marca tem mais de uma unidade. Então, é um sinal que os empreendedores estão satisfeitos com o negócio, concorda? Na sua loja, você vai poder atender vários tipos de público. Dá pra você atender pessoas físicas que precisam de pequenos reparos nas roupas. Dá pra você fazer a manutenção de enxovais de hospital. Dá pra cuidar da costura de peças pra micaretas, pra eventos de empresas, peças temáticas e por aí vai. Pra fazer tudo isso, você vai precisar de uma estrutura enxuta com espaço de 10 a 30 metros quadrados. É bem pequeno, tá? Dá pra instalar seu negócio em uma loja de shopping, de galeria, um quiosque. Depende do investimento que você pode fazer, do que faz mais sentido até pra instalar aí na sua cidade. Pra começar o negócio, você vai investir a partir de 150 mil reais e vai ter suporte completo da franqueadora pra desenvolver a sua unidade. A rede vai te ajudar desde o início pra escolher o ponto comercial e também vai te dar apoio de marketing, treinamento pra atender os clientes, pra fazer a gestão da franquia, contratar pessoas e por aí vai, tá? Por mês, você vai remunerar a marca franqueadora com duas taxas. Royalty, 5% sobre faturamento. E tem também a taxa de propaganda, 2% sobre faturamento. Como franqueado da rede, você vai prospectar clientes, vai acompanhar as vendas, fechar parcerias e vai trabalhar pra sua franquia se manter saudável e crescendo. Eu acabei confundindo, né, gente? Costureira por consultoria. Por quê? Eu lancei há pouco tempo. Se você não tá sabendo, fica ligado, né, gente? Eu lancei há pouco tempo uma mentoria. Eu ajudo empreendedores, acompanhando empreendedores, levando a minha experiência pras pessoas que já são empreendedoras, pra que elas possam ir pra um próximo nível. Se você não tá sabendo, chegou por aqui agora, na descrição aqui do vídeo, tem um site, vai lá depois e confere. Outra franquia que eu trouxe pra você é de beleza, gente. É a Spa Nature, o amo da beleza. Só pra vocês terem uma ideia, é um dos que mais faturam no Brasil. Então, se você se interessa por esse segmento, eu acho que vale a pena considerar a Spa Nature. E com essa franquia você vai poder trabalhar com drenagem linfática, tratamento pra estrias, massagem relaxante, peeling de diamante e vários, tá, gente? Vários outros atendimentos. Uma coisa bacana é que você vai poder montar o catálogo de serviço da sua unidade de acordo com o perfil de clientes aí do seu mercado, onde você vai montar a unidade. Então, se um atendimento não tem muito apelo localmente, você não vai precisar trabalhar ele na sua unidade. Dá pra personalizar a sua franquia com a lista de serviços que a rede é especialista. Então, isso tende a facilitar o faturamento da unidade, o que você vai oferecer, o que as pessoas procuram aí na tua loja. Por isso, em média, um franqueado da marca fatura entre 40 e 60 mil reais por mês. Com a sua franquia, você vai democratizar os serviços de estética, porque os seus atendimentos vão ter um preço em conta para atrair pessoas de várias classes sociais. É esse tipo de iniciativa, gente, que, claro, ajuda o ramo de beleza a ser tão lucrativo. Pra você ter uma ideia, olha pra você ver. O Brasil é o quarto principal mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Ele fica atrás só dos Estados Unidos, China e Japão. Então, esse é um tipo de negócio que tem alto potencial pra você ganhar dinheiro. Pra sua unidade funcionar, você vai precisar de só um funcionário, tá, gente? Um funcionário CLT, que vai ser a recepcionista da sua loja. Aí você vai também contratar uma biomédica e uma esteticista no formato MEI, microempreendedor individual. Você vai ser o gestor da franquia pra cuidar de toda a parte comercial, financeira, marketing do negócio. A sua unidade vai ter até 60 metros quadrados e vai poder ser montada em uma loja de rua ou de shopping. A franqueadora vai te ajudar a definir melhor ponto comercial pro seu negócio e também vai te dar apoio pro dia a dia, treinamento, acessos aos manuais da franquia, materiais de divulgação e por aí vai. Você vai remunerar a franqueadora com royalties, 2 mil reais por mês e também com uma taxa de propaganda de 500 reais por mês. Essa é uma franquia nova ainda. Ela nasceu em 2021, mas está crescendo bastante, super rápido. Hoje, pra vocês terem uma ideia, já são mais de 50 unidades pelo Brasil e mais de 10 mil atendimentos já foram feitos. Então é um negócio que está fazendo sucesso, tá, gente? Presta atenção quanto a isso, tá, gente? Eu falo aqui no canal de várias opções, concorda? Várias opções. Você tem que ver qual você mais se identifica, qual você vai gostar de fazer todo aquele trabalho no dia a dia. Se você não tiver sinergia com a marca, gente, o negócio pode não ser o melhor. Ou se você se identificar muito, cara, é a melhor oportunidade que você pode ter aí na tua frente, tá bom? Gosta desse segmento de beleza? Ótimo. Então, acessa o link que eu deixei na descrição do vídeo. Se inscreve lá, tá, gente? No link, lá, nome, telefone e e-mail, porque aí a marca Espanature vai entrar em contato contigo pra te dar mais informações sobre o negócio. Inclusive, todas as marcas que eu falo aqui no canal, gente, lembra sempre de entrar em contato com elas se você entender que faz sentido. Por quê? Porque elas vão mandar pra vocês mais detalhes, mais do que eu aqui tô trazendo pra vocês. A minha ideia aqui no canal do YouTube é, né, trazer pontos-chaves pra essa tua análise, tá bom? Essa franquia que eu vou falar agora, tá, gente? Eu nunca, nunca trouxe aqui no canal. Olha só. Focus Cegonhas. Ela é a primeira franquia do Brasil especializada no transporte de veículos. Então, vamos lá. Transporte de carros, de motos, maquinários, agrícolas e vários outros tipos. É como se fosse um Uber, olha aqui, do caminhão Cegonha. Então, tem conexão aí com o nome, né? Você vai usar caminhões, cegonhas, guinchos e pranchões pra fazer os atendimentos. Esse tipo de transporte é comum, mas nem sempre os clientes encontram empresas de confiança pra contratar. Por isso que as unidades da Focus têm virado referência no mercado. Com o negócio, você vai garantir segurança, bom atendimento, rastreio de carga e facilidade de pagamento pras pessoas. E como você não vai ter sua frota própria, vai ser um negócio barato pra investir. Pra começar, você vai investir 70 mil reais e vai faturar a média de 45 mil reais por mês com a franquia. O trabalho que você vai fazer é comercial, pra atrair clientes pra sua empresa e também cadastrar motoristas da sua cidade interessados em dirigir pra rede. Depois, você vai fazer a gestão das demandas dos clientes, direcionando ela pros motoristas que tiverem disponíveis. O grande diferencial dessa franquia é que ela permite você trabalhar por seis meses primeiro, pra só depois efetivar a compra do seu negócio. Você vai passar seis meses entendendo o negócio e vendo se ele combina contigo, pra só então tomar a decisão de investir na sua unidade da franquia. Interessante, né? Pra trabalhar com essa rede, é importante se identificar com o setor, ter sinergia com a marca, perfil comercial, focado em metas e também ter perfil empreendedor, tá gente? O que é perfil empreendedor? Tem vontade? Tem fome? Tem o quê? Característica de correr atrás, correr risco, iniciativa, liderança? São características que todo empreendedor precisa ter. A franquiadora vai treinar você, vai te dar mentoria, suporte pra tirar dúvidas e vai te passar todos os manuais do negócio, de operação, gestão, implantação e de marketing, pra você divulgar o que é a sua unidade e conseguir bons resultados com o negócio. Que tal faturar 80 mil reais por mês com uma franquia? Pra isso, você pode investir na Lebriju. Ela é uma franquia de acessórios femininos que já é referência no segmento de moda. Por que isso, gente? Porque a rede combina design, elegância, modernidade e qualidade em cada peça. A arquitetura das lojas também é super bonita, tá gente? É atrativa, então traz as pessoas pro negócio e ajuda demais na venda dos franqueados. Hoje a rede já tem mais de 15 lojas em 4 estados. Elas estão em shoppings importantes, então também conseguem atrair público por causa dessa localização privilegiada. Que muita gente o quê? Circula, né? Na hora de abrir a sua unidade, a franqueadora vai te dar todo o apoio pra escolher o melhor ponto comercial na sua cidade. Ela também vai te dar apoio pra montar o projeto arquitetônico do espaço. Vai te dar treinamentos, te passar os manuais da operação. E apoio pro dia a dia do negócio. Também tem toda a estratégia de marketing pra você executar e conquistar os clientes. E pra fidelizar os clientes também. Pra que elas sempre voltem a comprar na sua loja. Até porque, tá gente? Toda semana as unidades são atualizadas com novidades da marca. Então sempre tem coisa nova pra suas clientes comprarem. Hoje a rede tem mais de 40 mil peças no catálogo. Então são pulseiras, brincos, colares e vários outros acessórios que são de estilos bem diferentes pra você conseguir atender desde a mulher mais elegante até aquela que quer um acessório mais despojado. Também são produtos que seguem as tendências da moda. A sua franquia vai ter um formato de loja ou de quiosque. Depende do que faz sentido pro ponto e pro local, pro potencial daquela tua cidade. O investimento pra começar o negócio vai ser a partir de 160 mil reais. É um investimento que inclui todo o valor de imobiliário, estoque inicial, projeto arquitetônico, reformas e também a taxa de franquia do negócio. O setor dessa franquia, que é o de acessórios, é o que tem números interessantes no Brasil, tá gente? Só em 2021 ela cresceu 51,7% e deve crescer mais de 12% por ano até 2026. É um tipo de negócio que tem alto potencial até porque mulheres sempre se preocupam em se manterem bem arrumadas com acessórios. Concorda? Concorda? Comenta aqui pra mim, tá gente? Catálogo da sua loja também vai funcionar muito, tá gente? Muito pra quê? Pra presentear. Então são vários tipos de públicos que você pode vender. Como eu falei, você vai ter todo o suporte da marca pra saber o que fazer. Pra manter esse apoio e a sua parceria com a rede, você vai remunerar, pagar pra franqueadora duas taxas todo mês. Tem os royalties, que são de 4% sobre o faturamento mensal e tem também a taxa de propaganda de 2% sobre o faturamento da sua unidade. Modelo super legal, né Medoço? Cara, mulher, público feminino, compra no balde acessório. Eu falo lá de casa. E olha que, não é só minha esposa não, tá? A minha menina parece que já nasce consumidora, né Medoço? Minha menina tem 4 anos de idade, gosta de colocar anel, pulseira, colar, já é o instinto feminino, né? Então, claro, fomenta demais, né gente, esse modelo de negócio. Eu guardei o negócio mais barato, mais barato do vídeo pro final, tá gente? Adivinha qual é? É a Minimarte 24 horas. Olha aqui, ela é uma licença home base, então tem uma operação mais barata e mais simples. O investimento na sua unidade vai ser de 50 mil reais e aí você vai montar um mercado de conveniência em um condomínio. Pode ser um condomínio comercial, residencial, depende da parceria que você vai fechar. Uma coisa bacana é que esse seu minimercado vai ser autônomo, então você não vai ter gasto com funcionários. Quem vai fazer tudo é o quê? O cliente. É um negócio que funciona na base da confiança, tá gente? O seu cliente vai no mercado, vai pegar o que ele precisa, vai pagar usando o sistema da marca e pronto, vai embora. É um tipo de negócio que traz comodidade pras pessoas, porque imagina comigo, acabou o molho do macarrão. Seu cliente vai poder comprar aonde? No mercado lá, na marca, que vai estar onde? Vai estar lá no prédio comercial, no prédio macarrão, na verdade, vai estar no prédio residencial, entendeu? Então se ele quiser, por exemplo, comer um chocolate depois do almoço, buscar um refrigerante, cerveja, no meio do happy hour, outras situações aí que acontecem no dia a dia, ele só vai precisar ir até a área do condomínio que o seu mercado está instalado e pegar o que ele precisa, então esse é um negócio para você vender itens de urgência ou de consumo por impulso, que as pessoas não vão precisar, por exemplo, ir até o supermercado maior para comprar. O catálogo do seu mercado vai ser bem variado, tá gente? Você vai vender alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, bebidas e outras coisas, como eu falei, tá gente? Vão ser de consumo de urgência. E aí, com tudo isso, você vai ter um faturamento de R$12.000 a R$15.000 por mês, mais ou menos. É um negócio que você vai conseguir faturar o tempo todo, 24 horas por dia, já que não precisa ficar nenhum funcionário no seu ponto de venda. E também é uma opção de negócio escalável, porque você pode ir abrindo novas unidades em novos condomínios para expandir o seu negócio e o seu faturamento. Para te ajudar a se desenvolver, a rede tem uma equipe especializada na busca de pontos estratégicos para instalar as lojas. E você também vai ter acesso à tecnologia, dicas comerciais, estratégias de marketing, apoio para fazer a gestão do seu negócio e por aí vai. Então, vai facilitar o seu trabalho. Para investir, você vai precisar ter um perfil comercial, ser proativo e gostar de pessoas. É uma boa opção de negócio para quem está buscando ter flexibilidade de horários para trabalhar, porque você não vai poder aí, você vai poder fazer a gestão no horário que achar melhor. E vai o quê? Precisar ir até a unidade basicamente só para manter as coisas em ordem e repor o estoque da loja. Esse formato de negócio é super legal, vem crescendo bastante no Brasil. Eu sempre quando estou no condomínio, cara, sempre tenho uma urgência. Imagina, você começar a fazer um macarrão. E aí, meu negócio, acabou o molho. O que você fala? Você acha que você vai pegar o carro e vai para o supermercado comprar um molho de tomate para fazer o macarrão? Nunca, velho. Nunca. É comodidade. Cara, lembra? Viagem nossa para Fortaleza, cara. O que nós compramos lá? Compramos tanta coisa, na verdade. Na verdade, isso eu fui quase fazer uma compra nesse mini mercado. Ainda estava com um menino pequeno. Aí o menino quer uma coisinha, outra coisinha. Isso é bom até porque aumenta o ticket médio. Modelo super legal, tá, gente? Eu não sei aí qual das opções que eu falei mais te chamou a atenção, mas comenta aqui para mim. Deixa o seu comentário. Lembrando sempre que os links das marcas estão aqui. E lembrando, tá, gente? Do lado, você tem que fazer aquela jornada aqui no canal, porque sempre tem um vídeo legal. Pode ter um insight, uma marca, um conhecimento importante para você. Você, ó, clica aqui.